Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. Aquele abraço para todos vocês. Hoje eu estou aqui pedindo para vocês se inscreverem no canal de Regiane Vida na Roça. Abraça o canal de Regiane Vida na Roça, o link de Regiane vai ficar na descrição desse vídeo. Regiane, os meus pés de limão não estão carregados que nem o seu não, mas aqui é limão siciliano. Você me falou que hoje nós íamos falar só de limão, Regiane. Pois é, hoje é só limão, Regiane. O link de Regiane Vida na Roça vai ficar na descrição desse vídeo. Vamos apoiar o canal Regiane Vida na Roça. Vamos ajudar esse canal a crescer. E se você estiver há um tempinho, abraça o canal Lagoa na Roça, hein? Vamos lá ver Regiane Vida na Roça lá no pomar dela. Hoje ela falou que nós vamos falar só de limão, né Regiane? Vamos lá. Bom dia, minha gente. Bom dia aí, meus amigos queridos em Cristo Jesus. Jesus, nossos amigos aí do Amigo Lagoa. Um abraço para vocês, cada um, todo mundo aí, gente. Se inscrevendo, compartilhando os vídeos do nosso Amigo Lagoa, tá certo? Que é para abençoar ele cada dia mais com o canal dele. Em nome de Jesus. Olha aqui, gente, mostrando para vocês que hoje é o dia da poda aqui na Roça, de fazer a poda, né? Porque está morrendo, já morreu um pé de lima e aí está morrendo esses pés de limão. Por enquanto, essa gaia aqui, ó, está bem verdinha, né? Está uma bênção. Mas olha ali, gente, ó. Aqui, né? Aqui já começou a ficar amarelo. Vou trazer aqui. Lá em cima está tudo amarelinho. Olha a diferença aí, ó, das folhas. Elas começam a amarelar assim, vai amarelando, amarelando. Aí chegou ao ponto, gente, que a gente perde a planta. Por que isso? Porque não podou na época certa, não tirou os frutos na época certa. E planta tem o tempo, né, de fazer, de tirar os frutos. Ter os frutos tem que estar retirando e fazendo a poda. Essa aqui nós perdeu praticamente os pés de limão. Já está perdido, gente. Olha aí, ó, como é que está amarelinho. A diferença, né, de quando está verde, bem vitaminado, que esse aqui ainda não vai dar um jeito, porque é dois pés. É um pé de limão aqui e esse outro pé aqui. Esse aqui é que está perdido, viu? Olha lá, ó. Só por Deus mesmo para a gente ainda conseguir, né, estar segurando ele. Mas aí, ó, vocês veem que ele está amarelinho, né? Amarelinho. A folha já perdeu todo o encanto. Não está igual esses aqui ainda, né, que aqui está mais verde. Então, se é isso, esse aqui é o pé de limão siciliano, limão, limão galeguinho. Tem vários nomes para ele, né, meu sim? Então, esse é lindo, maravilhoso. Uma delícia também o suco, mas ele é próprio para fazer remédio, né? Tem muita gente que compra ele nos mercados, na farmácia, para poder estar fazendo remédio para gripe. Faz aqui esse xaropinho. Uma delícia. Na comida também, espremendo na comida, para quem tem colesterol, 100% ajuda demais. E eu estou aqui mandando para o meu amigo Lagoa essa firmagem, porque ele também é da roça, gosta de coisa da roça. Então, se meu amigo Lagoa, um xabraça aí, para o seu cheiro, não sei, meu filho. Aí, Deus abençoe você e sua família, tá? E coloca aí no seu canal. Seja abençoado também, com fé em Jesus. E cuida aí, Lagoa, de suas plantações na roça, para não acontecer isso aqui, ó. Tá? Não deixa passar da época, não. Porque olha o seguinte, o que aconteceu, ó. Nós deixou de podar, né? Até quebrou a gaia lá, ó. A gaia ali tá quebrada, meus filhos. Não tá? Porque carregou demais. Tá muito carregada. Deixa eu virar aqui, vocês vão ver. Aí, ó. Carregou por demais, né? Ó. Muito limão mesmo, gente. Sem brincadeira. Tira muita vitamina do pé. Quando carrega muito, aí tem que estar fazendo a poda e a retirada dos frutos. Chega que quebrou a gaia aqui. E é isso, né? A gente tem que estar de cima. E aqui pro meu pai, é muito serviço pra ele. Tá aí, Lagoa, filhos magê. Pra você colocar no seu canal. E vamos que, vamos, gente. Aqui é a região de Alvida na roça. Pro meu amigo Lagoa. Lagoa na roça. Ele gosta muito de planta. Olha aí, meus filhos. Aqui é limão pra dar e vender. Que sobra. Tá amarelando, mas Deus é mais. E vamos que, vamos. Cheiro, gente. É isso aí, gente. Vocês ficam com Deus. Um abraço, meu amigo Lagoa. E até o próximo vídeo. Com fé em Jesus. E aí, gente.